Vídeo dos médios Capítulo 31, segunda parte Dissertações Espíritas Falar-vos-ei hoje do desinteresse que deve ser uma das qualidades essenciais dos médios, tanto como a modéstia e o devotamento. Então, Deus lhes deu essa faculdade para que ajudem a propagar a verdade e não para dela fazerem um tráfico. E, por isto, não entendo somente os que pretenderiam explorá-la, como fariam, com um talento comum, que se fizessem de médios, como se faz dançarina ou cantor. É racional crer que os bons Espíritos, e ainda menos os Espíritos superiores, que condenam a cupidez, consintam em se darem em espetáculo e, com compasses, se colocarem à disposição de um peiteiro de manifestações Espíritas. Não o é, tampouco, supor que os bons Espíritos possam favorecer objetivos de orgulho e de ambição. Deus lhes permite se comunicar com os homens, para tirá-los do ramassal terrestre, e não para servirem de instrumento das paixões mundanas. Não podem, pois, ver com prazer os que desviam de seu verdadeiro objetivo, o dom que lhes deu. E vos asseguro que serão punidos, mesmo neste mundo, pelas mais amargas decepções. Isso é de Delfim e de Girardim. Esta dissertação Todos os médios são incontestavelmente chamados a servir à causa do Espiritismo. Na medida da sua faculdade, mas há bem poucos deles que se deixam prender na armadilha do amor próprio. É uma pedra de toque que raramente não alcança seu efeito. Do mesmo modo, com dificuldade encontrareis, sob os cem médios, um, o ínfimo que seja, que não se tenha acreditado nos primeiros tempos da sua mediunidade, chamado a obter resultados superiores e predestinados a grandes missões. Os que sucumbem, a essa vaidosa esperança, e seu número é grande, tornam-se presa inevitável de espíritos obsessores, que não tardam em subjugá-los, adulando seu orgulho e prendendo-os pela sua fraqueza. Quanto mais quiserem se elevar, mais sua queda será ridícula, quando não desastrosa para eles. As grandes missões não são confiadas, senão, a homens de escola. E Deus mesmo o coloca, e sem que o procurem no meio e na posição de seu concurso possa ser eficaz. Nunca é demais recomendar aos médios inexperientes desconfiarem do que certos espíritos poderão lhes dizer quanto ao pretenso papel que são chamados a desempenhar. Porque se o tomam a sério, não recolherão senão desapontamentos nesse mundo e um severo castigo no outro. Que se persuadam de que, na esfera modesta e obscura, onde estão colocados, podem prestar ganhos e serviços, ajudando a conversão dos incrédulos ou dando consolações aos aflitos. E devem daí sair, serão conduzidos por mão invisível, que preparará os caminhos postos em evidência, por assim dizer, malgrado o seu. Que se lembre destas palavras, quem se eleva será rebaixado, e quem se rebaixa será elevado. O Espírito de Verdade Sobre as Sociedades Espíritas Entre as comunicações seguintes, algumas foram dadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ou em sua intenção. Outras, que nos foram transmitidas por diversos médios, contêm conselhos gerais sobre as reuniões, sua formação e os escolhos que podem encontrar. Vamos agora a outra dissertação. Por que não promessais vossas sessões por uma invocação geral, uma espécie de peça que dispusesse ao recolhimento? Porque é bom saber-lhes, sem o recolhimento não tereis senão comunicações levianas. Os bons Espíritos só vão aonde são chamados com fervor e sinceridade. És o que não se compreende o bastante. Cabe-vos, pois, dar o exemplo a vós que, se quiseres, podeis vos tornar uma das colunas do novo edifício. Vemos os vossos trabalhos com prazer e vos ajudando, mas há a condição de que nos sepandeis do vosso lado e que vos mostreis a altura da missão que fostes chamados a cumprir. Formai, pois, um feixe e sereis fortes e os maus Espíritos nada poderão contra vós. Deus ama os simples de Espírito, o que não quer dizer os simpórios, mas aqueles que fazem a benegação de si mesmos e que vêm a ele sem orgulho. Podeis vos tornar um foco de luz para a humanidade, saber, pois, distinguir o bom grau do joio. Não semeis senão o bom grau e guardai-vos de espalhar o joio, porque o joio impedirá o bom grau de brotar e sereis responsáveis por todo o mal que ele houver feito. Do mesmo modo, sereis responsáveis pelas más doutrinas que der de se propagar. lembrai-vos de que um dia o mundo pode ter o olhar sobre vós. Fazei, pois, que nada ofusque a claridade das boas coisas que sairão do vosso seio. É por isso que vos recomendamos. Ora a Deus para vós assistir. Santo Agostinho Santo Agostinho rogando-nos ditar uma fórmula de evocação geral respondeu Sabeis que não há fórmula absoluta. Deus é muito grande para dar mais importância às palavras do que ao pensamento. Ora, não creias que basta pronunciar algumas palavras para afastar os maus espíritos. guardai-vos sobretudo de vos servirdes de uma dessas fórmulas banais que se recita para desencargo de consciência. Sua eficácia está na sinceridade do sentimento que adita. Está, sobretudo, na unanimidade da intenção. Porque nenhum daqueles que não se associarem a ela de coração dela não poderá se beneficiar nem fazê-la beneficiar os outros. Redige-a pois vós mesmo e submeteia a mim. Se quiseres eu vos ajudarei. Nota. A fórmula seguinte de evocação geral foi redigida um concurso dos espíritos que a completaram em vários pontos. Rogamos a Deus Todo-Poderoso vos enviar os bons espíritos para nos assistirem e afastar aqueles que poderiam nos induzir ao erro. Dá-nos a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos que poderiam lançar a desunião entre nós suscitando suscitando a inveja o orgulho e o ciúme. Se alguns tentam se introduzirem aqui em nome de Deus nós os abjuraremos para que se retirem. bons espíritos que presides aos nossos trabalhos rogai-vos vi nos instruírem e tornai-nos dóceis aos vossos conselhos fazer com que todo sentimento pessoal se apague em nós diante do pensamento do bem geral. Rogamos notadamente a nosso protetor espiritual de querer bem nos prestar seu concurso hoje. Outra dissertação Meus amigos deixai-me dar-vos um conselho porque caminhei sobre um terreno novo e se seguirdes a rota que vos indicamos não vos desviareis disseram-vos uma coisa bem verdadeira que queremos vos lembrar e é que o espiritismo não é senão uma moral e que não deve sair dos limites da filosofia nada ou pouco se não quiser cair no domínio da curiosidade deixar de lado as questões de ciência a missão dos espíritos não é a de resolvê-las poupando-vos ao trabalho de pesquisa mas o de procurar tornar-vos melhores o que será assim que avançareis realmente São Luís outra dissertação esta vai ser de número 18 zombaram das mesas girantes não se zombará jamais da filosofia da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias elas foram o vestíbulo da ciência aí penetrando deve-se deixar os preconceitos como se deixa a capa mas não posso que vos exorta de vos exortar a fazer de de vossas reuniões um centro sério que em outra parte as façam as demonstrações físicas que a Lúris se veja que a Lúris se ouça que entre vós se compreenda e se ama que pensais ser aos olhos dos espíritos superiores quando fazeis girar ou se elevar uma mesa escolares os sábios passam seu tempo a repassarem o ABC da ciência ao passo que em vos vendo procurar as comunicações sérias sereis considerados como assérios à procura da verdade São Luís tendo perguntado a São Luís se entendia por isso censurar as manifestações físicas respondeu líquico não poderia censurar as manifestações físicas uma vez que se ocorrem é com a permissão de Deus e para um fim útil dizendo que foram o vestíbulo da ciência lhes assinalo a verdadeira categoria e lhes constato a utilidade não censuro senão aqueles que delas fazem objeto de divertimento e de curiosidade sem tirar-lhes os ensinamentos que delas são a consequência elas são para a filosofia do espiritismo o que a gramática é para a literatura e quem chegou a um certo grau de uma ciência não perde mais seu tempo a repassar seus elementos meus amigos e fiéis crentes estou sempre feliz em poder vos dirigir no caminho do bem é uma doce missão que Deus me deu e da qual me orgulho porque ser útil é sempre uma recompensa que o espírito da caridade vos reúna tanta caridade que dá como a que ama mostrai-vos pacientes contra as injúrias dos vossos tratores sede firmes no bem e sobretudo modesto diante de Deus não é senão a humildade que eleva é a única grandeza que Deus reconhece então somente os bons espíritos virão a vós do contrário o do mal que se apoderia da vossa alma sejam benditos em nome do Criador e vos engrandecereis aos olhos dos homens ao mesmo tempo que aos de Deus são primeiro correção falar-vos ei hoje do desinteresse que deve ser uma das qualidades essenciais dos médiums tanto quanto a modéstia e o devotamento Deus lhes otorgou a faculdade mediúnica para que auxiliem a propagação da verdade não para que trafiquem com ela e falando de tráfico não me refiro apenas aos que entendessem de explorá-la como fariam com um dom qualquer de inteligência aos que se fizessem médiums como outros se fazem dançarinos ou cantores mas também a todos os que pretendessem dela servir-se com o fito e interesses quaisquer será racional crer-se que espíritos bons ainda menos espíritos superiores que condenam a cobiça consintam em emprestar-se a espetáculos e como comparsas se ponham à disposição de um empresário de manifestações espíritas não é racional se suponha que espíritos bons possam auxiliar quem vise satisfazer o orgulho ou a ambição Deus permite que eles se comuniquem com os homens para os tirarem do pó terrestre e não para servirem de instrumentos as paixões mundanas logo não pode ele ver com bons olhos os que desviam do seu verdadeiro objetivo dom que lhes concedeu e vos asseguro que esses serão punidos mesmo aí nesse mundo pelas mais amargas decepções Delfina de Girardin X.V. Todos os médiums são incontestavelmente chamados a servir à causa do espiritismo na medida de suas faculdades mas bem poucos há que não se deixem aprender nas armadilhas do amor próprio e uma pedra de toque que raramente deixa de produzir efeito assim é que sobre sem médiums um se tanto encontrareis que por muito ínfimo que seja não se tenha julgado nos primeiros tempos da sua mediunidade fadado a obter coisas superiores e predestinado a grandes missões os que sucumbem a essa vaidosa esperança e grande é o número deles se tornam inevitavelmente presas de espíritos obsessores que não tardam a subjugá-los lisonjeando lhes o orgulho apanhando-os pelo seu fraco quanto mais pretenderem eles elevar-se tanto mais ridícula lhes será a queda quando não desastrosa as grandes missões só aos homens diz qual são confiadas e deus mesmos coloca sem que eles o procurem no meio e na posição em que possam prestar concurso eficaz nunca será demais eu recomendo aos médiuns inexperientes que desconfiem do que lhes podem certos espíritos dizer com relação ao suposto papel que eles são chamados a desempenhar porquanto se o tomarem a sério só desapontamentos colherão nesse mundo e no outro severo castigo persuadam-se bem de que na esfera modesta e obscura onde se acham colocados podem prestar grandes serviços auxiliando a conversão dos incrédulos prodigalizando consolação aos aflitos se daí deverem sair serão conduzidos por mão invisível que lhes preparará os caminhos e serão postos em evidência por assim dizer a seu mal grado lembrem-se sempre destas palavras aquele que se exaussar será humilhado e o que se humilhar será exaussado o espírito de verdade sobre as sociedades espíritas nota das comunicações que se seguem algumas foram dadas na sociedade parisiense de estudos espíritas ou em sua intenção outras que nos foram transmitidas por diversos médiuns encerram conselhos gerais sobre os grupos sua formação e obstáculos que podem encontrar se porque não começais as vossas sessões por uma invocação geral uma como a prece que disponha o recolhimento porque ficais sabendo sem o recolhimento só tereis comunicações levianas os bons espíritos sovam aonde chamam com fervor e sinceridade é o que ainda os homens não compreendem bastante cabe-vos pois dar o exemplo vós que se o quiser diz podereis tomar-vos uma das colunas do novo edifício observamos com prazer os vossos trabalhos e vos ajudamos porém sob a condição de que também de vosso lado nos secundes e vos mostreis a altura da missão que fostes chamados a desempenhar formai portanto um feixe sereis fortes e os maus Deus ama os simples de espírito o que não quer dizer os tolos mas os que se renunciam a si mesmos e que sem orgulho para ele se encaminham podeis tornar-vos um foco de luz para a humanidade sabei logo distinguir o joio do trigo semear unicamente o bom grão e preservai vos de espalhar o joio por isso que este impedirá que aquele germine sereis responsáveis por todo o mal que daí resulte de igual modo sereis responsáveis pelas doutrinas mais que por ventura propagueis lembrai-vos de que um dia pode vir em que o mundo tenha posto sobre vós os olhos fazei conseguintemente que nada empane o brilho das boas coisas que saírem do vosso seio por isso é que vos recomendamos pedir diz a Deus que vos assista instado para ditar uma fórmula de invocação geral santo agostinho respondeu sabeis que não há fórmula absoluta Deus é infinitamente grande para dar mais importância às palavras do que ao pensamento ora não creiais basta pronuncieis algumas palavras para que os maus espíritos se afastem fugir sobretudo de vos servir desde uma dessas fórmulas banais que se recitam por desencargo de consciência sua eficácia reside na sinceridade do sentimento que adita está sobretudo na unanimidade da intenção por quanto aquele que se lhe não associe de coração não poderá beneficiar dela nem fazer que os outros beneficiem redigia pois vós mesmos e submeteima se quiser diz eu vos ajudarei santo agostinho nota a seguinte fórmula de invocação geral foi redigida com o concurso do espírito que a completou em muitos pontos Deus onipotente nós te rogamos envies bons espíritos a nos assistirem e afastes os que nos possam induzir em erro dá-nos a luz necessária para bem postura distinguir a verdade afasta igualmente os espíritos malfazejos capazes de lançar entre nós a desunião suscitando nos inveja o orgulho e o ciúme se alguns tentarem introduzir-se aqui em teu nome senhor os adjuramos a que se retirem bons espíritos que presidiz aos nossos trabalhos dignai-vos de vir instruir-nos e tornai-nos dóceis aos vossos conselhos fazei que em nós se apague todo o sentimento pessoal ante o propósito do bem de todos pedimos particularmente a nosso protetor especial que assenta em nos trazer hoje o seu concurso segundo correção os vi zombaram das mesas girantes nunca zombarão da filosofia da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias aquelas foram o vestíbulo da ciência aí todo aquele que entra tem que deixar seus prejuízos como deixa a capa jamais terei por demasiado concitar vos a que façais do vosso um centro sério que alure se façam demonstrações físicas que alure se observe que alure se ouça entre vós compreenda-se ame esse e que suponde sois aos olhos dos espíritos superiores quando fazeis que uma mesa gire ou se levante simples colegiais passa o sábio tempo a repetir o abc da ciência entretanto ao ver vos buscar as comunicações sérias eles vos consideram como homens sérios à procura da verdade São Luís perguntando nós a São Luís com essas palavras tinham intento de condenar as manifestações físicas respondeu ele eu não poderia condenar as manifestações físicas pois que se elas se produzem é com permissão de Deus e para um fim proveitoso dizendo que foram o vestíbulo da ciência assino lhes a categoria que verdadeiramente lhes compete e lhes comprovo a utilidade condeno tão somente os que fazem disso objeto de divertimento e elas são para a filosofia do espiritismo o que a gramática para literatura e quem haja chegado a certo grau de conhecimento numa ciência já não perde o tempo em repassar os elementos chiques meus amigos e fiéis crentes ditoso me sinto sempre que vos posso dirigir pela senda do bem e uma suave missão que Deus me confie e de que me desvaneço porque ser útil é sempre uma recompensa que o espírito de caridade vos reúna tanto da caridade que dá como da que ama mostrai-vos pacientes ante as injúrias dos vossos detratores sede firmes no bem e sobretudo humildes diante de Deus somente a humildade eleva essa grandeza única que Deus reconhece só então os bons espíritos virão a vós do contrário do mal se apossaria Criador e crescereis aos olhos dos homens ao mesmo tempo que aos olhos de Deus São Luís